Preciso de uma ideia para fazer finalmente a patrulha bem-vinda voltar à vida. Mas o Goku destrói todos os meus androins. Que ideia eu posso ter? Televisão, me ajude. Que ideia é brilhante. Eu sou um doutor de verdade. Nem um doutor contando. Açúcar. Vamos usar adoçante, né? Que açúcar engorda muito. Quem deu? Puxa, meu rei. Eu só gosto de comida apimentada, viu? E tudo que há de novo? Ah, 18 safadinhas. Esses foram cinco adientes escolhidos para criar as canotinhas perfeitas. Mas o professor do Tomás, acidentamente, apresentou um ingrediente extra na viscura. O elemento de... E um pouquinho dessa água maravilhosa do Tietê. Ah, gostosa. É de dar água na boca. E assim nasceram as meninas superpoderosas, usando seus ultras, superpoderos. E você tem dedicado suas vidas combatendo crimes e ação. Nossa, que explosão. Esqueci todo cagado. É melhor vender meu console na internet. Nossa! Nossa! Obrigado.